Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. É, bom, tu acabou recebendo aí uma atenção no Brasil absurda que eu imagino que pra você mexe um pouco a cabeça, porque, pra ser sincero, eu imagino que você nem sabia o que estava acontecendo e foi descobrir depois, porque aí começou todo mundo a te procurar e tudo mais e tal. Você estava, eu não sei como é que você está hoje, a gente vai falar sobre isso já já, mas você era um cara que estava em situação de rua e de repente você entrou na casa de todo mundo, cara. Como é que está sendo isso pra você? Cara, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Parabéns por toda a estrutura, esse local é um local santo de informação. É uma coisa muito nova, porque tem hora que eu ainda não acredito direito. Mas em situação de rua eu tive muitas experiências, diversas, diversas. Porém, existe no DF casas de apoio de passagem, que é por coordenação, POP, CRAS, CREAS, instituições governamentais com apoio do Distrito Federal. Então, o cara pode ficar nessas casas por três meses. Naquele dia, eu havia me desvencilhado, não queriam me desconstituir da minha adesão ao programa. Eu estava no Instituto Tocar, porém fazia quatro meses exatamente, então eu já extrapolei um mês. Mas aí... Tu queria sair? Tu queria sair. Eu pensei comigo assim, existem coisas de apoio, auxílios, por assim dizer, no Distrito Federal. E o Distrito Federal é de um jeito de mais amparo, mas em outros locais também. Acontece que eu saí já desligado, por insistência própria, eles não queriam me desligar. Eu pensava, eu e meus eus, ir até a coordenação máxima, o Centro POP, fazer pedido de alguns auxílios e me ingressar em outra casa para ganhar a estadia de mais três meses, que é casas de passagem. Mas tu queria sair dessa casa para ir para outra casa? Exato. Ah, por quê? Porque é três meses o programa e eu estava já há quatro meses. Então, eu achei que qualquer hora eu poderia ser desligado. E aí ficar totalmente desamparado? Isso, e ponderei. As ruas é muito sofrido. Converso com pessoas na rua o tempo todo, no caso no DF, agora não estou lá, para que eles saiam da rua, porque, cara, o negócio é sofrido. Você pode ser vítima de várias coisas, principalmente porque nas ruas as pessoas fazem uso de muitas coisas. E aí, por um instante qualquer, igual eu já tive a cabeça rachada duas vezes estando na rua, e aí eu percebi que as pessoas fazem uma coisa inconsequente. Mas por que te bateram? Não é que ela quer. Nessas vezes aí que te racharam a cabeça. Cara, certa vez, em Luiz Eduardo, que é a cidade a qual eu conheci as ruas, estávamos, fomos até uma casa de abrigo que se denomina Dona Maria, e apoio do padre local, que eu não reconheço o nome agora, e pegamos comida. E voltamos para a praça, estava uma festa maravilhosa, em frente à igreja matriz tem quiosques, então cidadãos e cidadãs, crianças, vão brincar aquele momento leve, descontraído, do final do dia e tal, tomar uma, sabe? E daí, então, com a comida, um amigo falou para mim, cara, eu não me satisfiz, eu falei, cara, eu não estou com fome, a minha comida está ali, pode pegar. Não, pega, pode pegar. Aí estava tocando a música do Bruno e Marrone, são sete mulheres para cada homem. E nós estávamos em, sei lá, se dez homens, alguns, todos em situação de rua, e uma única mulher. E ela falou, são sete homens para cada mulher. Eu não consegui guardar a língua, vi que é um negócio muito perigoso. Eu falei, aí inverteu a ordem da música, só isso, cara. Aí eu tive a experiência de ter a cabeça rachada a primeira vez. Mas tu falou isso e um cara veio rachando a cabeça? Veio alguns. Era esposa de alguém? Não, aí eu não sei, era a pessoa que eu estou ali poucos dias na rua, mas apenas, para mim, era uma citação corriqueira e normal, sabe? Porque é uma coisa normal falar o direito da fala. Então, e ouvir, e o direito de ouvir, né? Porque a partir da hora que eu falo, eu tenho o direito também da crítica. Pessoas podem aceitar uma fala ou podem prerrogar uma interrogação, ou sei lá, de formas assim, diversas. Então, eu saí muito triste dali. Mas, cara, o cara, ele jogou uma pedra igual a um paralepípedo. O nome dele é Rony, não consigo esquecer, já que eu lembrei do fato agora. Faz um tempo isso. E eu estou no DF já há um ano e pouco, então faz realmente um tempo. Tu não é de lá? Não, eu sou baiano de pilão arcado, cara. É? Pilão arcado.